Sucesso no Brasil e em diversos outros países, o novo Nissan Kicks foi apresentado hoje, 25 de fevereiro, através de um evento online. A nova linha está cheia de atitude. O novo Nissan Kicks conta com um novo design, equipamentos inéditos de segurança e tecnologia, além de refinamentos na parte mecânica. O resultado é um crossover, mais uma vez, à frente de seu segmento. A parte frontal está mais ousada e agressiva, sem perder o requinte. O para-choque combina com a ampla grade Double V-Motion. Os faróis de LED contam com a função DLR. Na traseira, as lanternas também são de LED e possuem um recurso de estilo no qual elas se estendem de um lado para o outro, separadas somente pelo logotipo da Nissan no centro da tampa do porta-malas. O novo Nissan Kicks mantém uma das características mais marcantes do estilo da linha e o que lançou tendência no segmento. Trata-se do teto flutuante. Outras novidades que completam a nova personalidade do SUV são a antena estilo barbatana de tubarão e as rodas de liga leve de 17 polegadas, com desenho inédito nas versões Advance e Exclusive. No interior, dois recursos tecnológicos são os destaques. O sistema multimídia com tela de 8 polegadas e o sistema de som premium Bose, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista. Sobre o sistema multimídia, foi adotado ao modelo o Nissan Connect, com tela de 8 polegadas sensível ao toque, que inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay. Outro importante aperfeiçoamento não pode ser visto, porém sentido. O para-brisa tem tratamento acústico diferenciado para a redução de ruídos internos. Assim, a cabine fica mais silenciosa, mesmo em movimentos de fortes acelerações. O motor é o conhecido propulsor HR16DE de 1.6 litros, que produz 114 cv de potência e 15,5 kg de torque. A transmissão X-Tronic CVT com D-Step e modo Sport proporciona a melhor performance, mesmo em rotações mais baixas. O de 0 a 100 km por hora é feito em 11,3 segundos ou 11,8 segundos, de acordo com a versão. Já a velocidade máxima é de 173 km por hora ou 175 km por hora, também de acordo com as versões. O novo Nissan Kicks ganha novas nomenclaturas em suas versões. O crossover mantém 4 níveis de acabamento e 2 tipos de câmbio. As versões são a Sense manual, com câmbio de 5 marchas, e a Sense CVT, ambas de entrada. Logo em seguida, a Advencia CVT, com opcional do PAC Plus, que acrescenta bancos com revestimento sintético. E por fim, a versão exclusiva CVT, com opcional do pacote PAC Tech, que adiciona o acionamento inteligente dos faróis, com ajuste de altura e intensidade, e outros itens de segurança. O modelo brasileiro, produzido no complexo industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, chega às concessionárias da marca na segunda quinzena de março. Em relação aos preços, a linha manteve os valores da geração anterior. A versão de entrada, a Sense manual, permanece por R$ 90.390,00, seguida pela Sense CVT, que será comercializada por R$ 98.390,00. A intermediária, a Advencia CVT, tem preço de R$ 106.390,00. E por fim, a versão topo de linha, a exclusiva CVT, tem preço de R$ 116.390,00. Esses foram alguns detalhes da nova linha do Nissan Kicks, que chega agora com muito mais atitude. Até o próximo vídeo!